Música Olá, estúdio Repórter MT no ar, hoje aqui é a minha primeira entrevista nesse programa pelo site Repórter MT e hoje eu irei falar sobre um assunto que comoveu todo o país, o caso da Isabela aqui em Cuiabá eu estou com a Patrícia Ramos que é mãe da Isabelle, está aqui também a Patrícia Araújo que é tia da Isabelle participando aqui com a gente e hoje uma data muito comovente né Patrícia, porque hoje completam dois anos que você não tem mais a sua filha com você, imagino que para você seja um dia muito difícil de muitas memórias e também de um legado que você tanto batalha para se manter e para levar uma mensagem para a sociedade né É verdade, esse dia eu vivo todos os dias, esse dia de luto não é só hoje né, foi desde daquele fatídico dia dois anos atrás quando a minha filha foi baleada, não tem como eu não me remeter a essas lembranças, a memória toda desse dia e da minha filha em si né, de tudo que eu sonhei para ela, de tudo que eu planejei né, de toda a história dela Fato, eu como mãe, eu acho que toda mãe vai poder se colocar no meu lugar, a gente, eu fico nessa lembrança do sorriso da energia dela né, das gargalhadas É isso, eu vivo esse dia, esse dia triste todos os dias, mas hoje principalmente Vocês fizeram um ato né, em memória da Isabelle, esse ato é importante para vocês, de levar essa mensagem e mais do que isso, receber também o calor humano, o apoio das pessoas? É a gente do lado da Patrícia né, ajudando, organizando para fazer sensibilizar mesmo como os juízes, embargadores, que eles possam rever isso e anular, atender o pedido do Ministério Público pedindo a anulação dessa decisão que soltou a menor e que no mínimo eles sintam sensibilizado para poder cumprir, fazer cumprir pelo menos os três anos, que por um crime de tal tamanho é ainda pouco Mas é o que a lei hoje determina né, uma medida de ressocialização, então, é sócio-educativa, então assim, ela nem cumpriu esse tempo Então, isso dá um sentimento de impunidade, dá um sentimento assim, vale a pena o crime no Brasil, entendeu? Então, levanta algumas indagações né, então assim, a manifestação foi muito boa é para mostrar para a sociedade que a mãe, a família não está feliz Quando você recebeu essa notícia, como é que foi? Essa notícia para mim foi um choque, um choque porque a polícia teve todo o trabalho de reconstituição do crime de oitiva de testemunhas, de depoimentos, de provas né A juíza também teve, fez todo o processo, todo o rito certinho para chegar a sentenciar, ouvindo todos que já haviam prestado depoimento junto à polícia Então assim, foi um trabalho, foi árduo isso né, foi desgastante para nós né, porque foram várias versões que eles deram ao longo do tempo para esse crime, até a gente chegar a uma conclusão Então assim, foi um choque tremendo, essa desqualificação do crime Porque dizer que ela não teve intenção é o mesmo que acreditar que isso não passou de um acidente né E a gente sabe que a arma não disparou sozinha, não tinha condição de disparar sozinha A gente sabe que ela era uma menor treinada, que ela era perita em armas também, porque ela participava de campeonatos Então a gente sabe que não era uma arma de gatilho simples A gente sabe que a arma, ela tinha que ser destravada né, então E uma arma que estava carregada Então, para uma pessoa que conhece, entende de armas A arma, ela estava totalmente pronta para ser disparada Então, foi um tiro a curta distância, né A gente sabe através do laudo do IML, da perícia médica, que foi um tiro a curta distância Tanto que, por que isso? Porque tinha pólvora, resquícios de pólvora nos olhos da minha filha Então, a gente foi caminhando com todo, com esse quebra-cabeça Porque eu também gosto de frisar bastante, em nenhum momento Nem a garota que matou a minha filha, nem a família colaborou nas investigações Em nenhum momento, nem na reconstituição e nem muito menos durante o processo que envolveu a menor Bom, considerando tudo que você acompanhou no processo Todas as análises, os trabalhos periciais A sua convicção, também colocando um pouco do sentimento de mãe Daquilo que você observou, daquilo que você sentiu Sobre esse crime, qual que é a sua convicção? Aquilo que foi apresentado como resultado de investigação te convence? Ou você tem algo que possa ir além disso? Não, eu fiquei bem convencida com o trabalho da polícia Com a investigação, com a sentença da juíza Eu fiquei bem convencida Mas sobre o que aconteceu na casa naquele dia? Não, isso eu não sei Na verdade, a única coisa que eu não sei é qual foi a real motivação do crime Eu não sei, nunca consegui entender o motivo disso Eu só acho que a minha filha foi, não teve chance de se defender E seja qualquer que tenha sido o motivo O que eu penso é que foi banal Foi por motivo banal, sabe? Eram jovens Naquele dia, o namorado da garota, da menor, estava ali Então a minha filha nunca havia passado tanto tempo ali na residência com eles E eu sei que tinha outros menores também Então aconteceu alguma coisa ali dentro que eu, talvez eu nunca saiba Mas... Isso ainda martela muito pra você? Sim Não conseguir entender o real motivo? Muito demais É porque era a melhor amiga, né? É, afinal de contas elas eram amigas, né? Minha filha frequentava a casa deles Então... É... É... Eu não tenho esse consolo Eu deito todas as noites Eu penso, repenso nisso Mas é... Eu... Pode ser que eu passe a vida inteira E eu realmente não saiba o que aconteceu naquele dia E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a entrevista, né? Sobre... Essa situação tão comovente que mexe com todo mundo E é imensurável, né? A gente se colocar na pele da Patrícia Tentar sentir o que ela sente Porque eu imagino que você está todo dia reaprendendo a caminhar Reaprendendo a acordar Reaprendendo a ir dormir Como é que tem sido o dia a dia, assim, pra você? Imagino que é uma descoberta nova a cada momento Um aprendizado E também ter que buscar ter forças pra continuar, né, Patrícia? Olha, eu vivo o dia no dia, sabe? Assim, eu vivo um dia de cada vez É... Realmente eu tenho aprendido a ser essa pessoa que eu nunca fui Porque antes da perda da Beli também tive a perda do meu marido Então foram 18 anos casados Então estou me descobrindo Estou aprendendo a ser forte Porque eu também tenho o Pedro ainda E o Pedro hoje precisa muito de mim Minha família tem sido esse papel Tem feito esse papel importante na minha vida Que é esse papel de suporte De carinho De apoio A Patrícia também está aqui sempre comigo É prova disso Então é difícil É difícil Porque foram duas perdas Consideráveis, né? Eu acho que foi metade da minha família nesse período Então a gente está Eu, o Pedro E todo mundo está aprendendo a... Acho que todo mundo vai aprendendo e reaprendendo Eu acho que o apoio dos amigos Dos familiares Como a Patrícia está aqui também É essencial, né? Esse amparo que você tem recebido, né? Olha, eu tenho... Eu tenho sabido de pessoas Que eu nunca vi, né? Que tem me apoiado nessa causa Que tem participado conosco das manifestações Ao longo desse tempo Pessoas que já se tornaram amigos Mas, né? Então tem gente do Brasil todo Eu recebo cartas Eu recebo e-mails Então, foi muito gratificante E nesse período A gente se sentiu realmente acolhido Abraçado E todo mundo que acompanhou esse caso Desde o início Sabe que Foi desumano O que aconteceu com a minha filha Como que você vai agir a partir de agora? Tem conversado com os advogados? Como que tem sido isso pra você? Então, eu não participo desse processo E, como eu disse Ele corre em segredo de justiça Pouco a gente sabe, né? O que as pessoas perguntam muito É, e agora, né? O que vai ser? Vão passar uma borracha em cima disso tudo? Vão desconsiderar tudo que foi feito até hoje? E essa é a pergunta que a gente aproveita Pra fazer nesse espaço aqui hoje, né? Cadê a justiça, né? Tudo que foi feito Tudo que foi construído Nós queremos uma resposta Isso tudo, né? E eu continuo nessa luta Eu vou Estou esperando, né? A decisão Do Tribunal de Justiça Em relação a esse recurso Do Ministério Público E continuo confiante De que a justiça vai Vai atuar Vai Vai Se fazer presente Nesse momento E que Vai ser justa Embora seja muito triste, né? Todo esse assunto aqui Que a gente está comentando Mas acho que fica também, Patrícia É evidente A tua garra Tua força O teu amor E o quanto você ainda tem Viva a Isabelle Dentro de você, né? É nítido isso A gente consegue perceber E notar E uma mulher muito forte também Pra lutar todo esse tempo Diante de tamanhas dores, né? Desde a perda do marido A perda da filha E aí quando você fala Que você busca força Eu acho que você tem muita força Eu acho que você tem muita força É, pode ser que eu tenha E nem eu mesmo acredite, né? Porque realmente Eu tenho passado por momentos Assim De muita fragilidade De muita emoção Perder um filho É uma coisa que realmente Não tem um nome pra isso Eu sei que foram Lutos diferentes Perder o meu marido Mas enterrar a minha filha Foi a pior coisa Que eu desejei Ou a coisa mais distante Dos meus sonhos Eu nunca imaginei isso, né? Porque quando a gente tem um filho Com um filho vem Sonhos Vem todo o projeto Tudo aquilo que você prospecta Em cima do seu filho Toda a esperança Tudo aquilo que talvez Tudo aquilo que talvez Eu não fui Eu sonhei que a minha filha fosse E com o tempo Eu aprendi a amá-la E descobri Essa garotinha maravilhosa Que era ela Inteligente Alegre Feliz Uma garota Com tantos amigos Poxa Depois que a Bely faleceu Eu fiquei me perguntando Às vezes ela ficava triste E ela falava pra mim Mãe Eu não tenho amigos E quando tudo aconteceu A gente descobriu Que ela tinha Uma infinidade De pessoas Que admiravam ela Né? Então É isso Continuo lutando Forças Eu não Às vezes eu acho que Né? Eu sou falha Né? Tenho os meus dias Realmente Que eu tô pra baixo Mas é A vida continua É Precisa continuar Pra ir terminar aqui Patrícia Eu gostaria que você Eu acho que você Tem muito a nos ensinar Eu gostaria de deixar Um espaço aqui Pra gente encerrar com você Eu acho que Toda essa sua trajetória Por mais que tenha sido dolorosa Eu acho que Você conseguiu É Trazer pra dentro de si Talvez muitas modificações Muitas descobertas Podemos usar até a palavra Lição Que não seria necessariamente Essa palavra Mas eu acho que você tem algo A nos ensinar E aí de repente Sobre esse mundo Onde as pessoas Às vezes insistem Em não se respeitarem A não valorizar O laço familiar A não valorizar As pessoas Né? Você que tem Toda essa experiência E é uma experiência Muito triste Eu acho que você tem Algo a ensinar Pra aquelas pessoas Ainda que não entenderam A importância do respeito Do amor Do amor ao próximo Né? De não ultrapassar o limite Que fere o outro Eu acho que você teria Algo pra nos ensinar Patrícia O que você poderia falar Pras pessoas Hoje em relação a isso Olha, isso é uma coisa Que eu me pergunto Todos os dias Qual que é realmente O propósito O meu propósito Nisso tudo O que Deus planejou Que eu sentisse Ou que eu estivesse vivendo Nesse momento Com todas essas perdas Que eu tive Né? E a única coisa Que hoje Eu consigo pensar É que talvez Eu esteja sendo lapidada Pra consolar Outras pessoas também Assim como eu tenho Sido consolada Sabe? Porque afinal de contas Só quem passa Por uma situação Como essa Que eu vivi É que tenha Eu acho que a capacidade E a humildade De consolar Outras pessoas Que hoje Ou amanhã Podem vir A passar Pela mesma situação Vamos por aqui Encerrando então Essa primeira entrevista Aqui no Estúdio Repórter MT Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí